Vamos para Recife, vamos a Recife. Atenção minha querida Recife, perda um pouco. A Prefeitura, olha que presente a Prefeitura de Recife deu para os seus moradores. Presta atenção. A Prefeitura de Recife decidiu antecipar, olha que legal, o pagamento do IPTU do ano que vem durante a crise do coronavírus. Que presentaço, prefeito. Caroline Fernandes ao vivo de novo, minha filha, conta. Tu já pensaste. Isso, se querer, na verdade é um pagamento voluntário, é mais uma medida do plano municipal de contingenciamento do Covid-19. A Prefeitura do Recife anunciou que os contribuintes interessados já podem pagar o IPTU do exercício 2021. E além do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana do ano que vem, os contribuintes também já podem antecipar a taxa de coleta e remoção de resíduos domiciliares sólidos. Com esse pagamento, os contribuintes podem ter um desconto de até 15% nesse valor aí dessas duas taxas, da taxa e também do imposto, se querer. Então, os contribuintes já podem recolher essa guia no site da prefeitura, recife.pe.gov.br. E somente no exercício deste ano, se queira, a Prefeitura do Recife tem uma estimativa de recolhimento de cerca de 550 milhões de reais com o pagamento do IPTU de 2020. E com essa taxa de remoção e coleta de resíduos sólidos e domiciliares, a Prefeitura espera recolher esse ano 160 milhões de reais, um pouco mais do que essa quantia. Mas com essa pandemia da Covid-19, a Prefeitura ainda não tem uma estimativa de quanto pode receber com esse pagamento voluntário do IPTU 2021, se queira. Obrigado, Caroline. O prefeito não quer que o povo arreia as calças também, não? Né? Ô, prefeito, aproveite isso. Leve na promoção. Num clima que a gente está. Na situação que nós estamos. O cara dizer que vai... É a lei, tá? Que é lei, viu? O cara dizer, ó, mas é voluntário, se queira. Isso não é nem proposta a se fazer na hora dessa. Eu não sei se vou ter emprego amanhã. Eu não sei. O cara dizer... Isso é coisa para o prefeito dizer, olha, vamos pagar o IPTU antecipado, vai me ajudar bastante. 150 milhões, vai ajudar aqui no corona aqui. Ô, prefeito, isso é momento não, prefeito. Isso não é momento não. Antecipar pagamento. Olha, você me paga. Não é o senhor ajudar não. É tomado o povo. Ô, prefeito, pelo amor de Cristo, não é momento não. Meu Jesus, que cabeça é essa, meu Jesus? Não tem ninguém que oriente esse homem, não? Não, isso não for prefeito, não. Isso é criatividade de um secretário. Só pode ser. Hein? Mas ele que assina, né? Mas... Geraldo Júlio, prefeito. Geraldo Júlio. Geraldo. Comigo. Geraldo. Não faz um negócio. Geraldo. 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 Atenção, meu querido Brasil Varanil. Eu não sei se já saiu o resultado. O final. O final.